Quem está na pré-menopausa consegue engravidar com a FIVI? Temos que saber o que é a pré-menopausa. Estou na pré-menopausa com 47 anos? Bom, teu médico, quando você consultar, ele tem que ver e avaliar qual é a chance de gravidez aos 47 anos. Em casa, por exemplo, é muito baixa. Provavelmente menor do que 5% das mulheres vão engravidar em casa com essa idade. E na fertilização in vitro, quanto eu aumento? E a reserva ovariana? Será que vai me dar um óvulo? Três óvulos? Então, pré-menopausa, se eu tenho 32 anos e tenho uma reserva ovariana extremamente limitada e talvez tenha poucos anos e por isso chamamos de pré-menopausa, é uma situação. Baixa reserva ovariana com idade menor de 40 anos é uma situação. Menor de 35, uma situação ainda mais positiva para engravidar. E se estamos depois dos 40, perto dos 45, por exemplo, já as chances naturais são mínimas e se estamos com menos reserva ovariana, ainda será mais complicado. Então, sempre tendo muito cuidado de ver a idade reserva ovariana, para a gente saber quais são os maiores riscos ou benefícios desses pontos. Se transferir apenas um embrião, qual a chance de ter gêmeos monozigóticos? O que quer dizer isto? Hoje a tendência é a não ter gêmeos. Por quê? Porque queremos evitar isto. Por quê? Porque aumenta seis vezes a chance de ter paralisia cerebral. Ter uma gravidez com dois bebês, seis vezes maior chance de cada um deles ter paralisia cerebral. Além disto, 50% nasce prematuro. E a prematuridade é o que está associado à paralisia cerebral e também a outras complicações. Irá falecer, um monte de coisas bastante, bastante complicadas. Então, a ideia é sempre transferir, enquanto seja possível, e as chances sejam suficientes, transferir um embrião. Bom, doutor, mas e se esse embrião duplica e nós temos dois? Já aconteceu? Já aconteceu? Não aconteceu em 2008, 2009, mas em 2017 aconteceu em dois casos. E, bom, são casos que um caso de dois embriões virou três e outro que era um virou dois. Na verdade foram três casos, três casos no mesmo ano. Um deles não terminou muito bem. Se perderam dois dos bebês, mas um deles está muito bem. Hoje vive tudo, teve algumas complicações, continua com algumas pequenas deficiências muito leves, mas as outras duas irmãzinhas, elas faleceram por nascer antes do tempo. Então, o ideal, mulheres novas transferir um só chance, que foi a pergunta exata que não respondi ainda. Chances de ter um gêmeo monozigótico transferindo um único embrião, menos de 5%. Menos de 5%. Muito bom. Vamos com a próxima. Meu marido tem um espermograma com morfologia de 3%. Seria indicado fertilização in vitro? Bom, a indicação de fertilização in vitro não depende tanto da morfologia. Claro que 4%, ou seja, ter a cada 100 espermatozoides, 4 que tenham a forma normal, está associado a homens, pelo menos, né? Ou seja, estamos no mínimo, de 4 para mais. Está associado a homens que, em geral, conseguem com suas parceiras uma gravidez no termo de um ano. O que acontece se eu tenho 3%, ou seja, estou em um ponto porcentual abaixo do mínimo ideal? E é mínimo ideal, não necessariamente mínimo necessário, né? Tem homens que engravidam com 2, 3%? Sim, às vezes a quantidade é grande. Então, como definir se é para ir para a FIV ou não quando temos 3%? O indicado é avaliar quanto tempo levamos insistindo com esse 3%. Então, será que está tudo certo? Será que é a única dificuldade? Será que levamos 3 anos tentando e já estamos com 38 anos? Com certeza, a fertilização in vitro sim nos ajudará. Mas, doutor, eu vou começar a tentar agora e meu marido tem um espermograma com 3%. Não necessariamente precisa fazer FIV. Doutor, está tudo perfeito, nós levamos 3 meses tentando. Será que eu posso tentar mais 3 meses? Estou com 32 anos? Com certeza. Será que uma inseminação não pode ajudar? Bom, tudo isso vocês têm que discutir. Mas o tempo fala muito alto e é aí onde vocês têm que sentar com seu médico, ver qual é o risco de tentar ou ir sim para a fertilização in vitro. Mas não é que 3% já é indicação. FIV de ciclo natural para baixíssima reserva ovariana. É uma opção, hormônio antimileriano AMH ou HMA, o RAM, H-A-M, 0,06. Realmente estamos bem, bem no finalzinho da reserva ovariana. Temos pouquíssima reserva ovariana. O ciclo natural funciona. Hoje, o mais feito, provavelmente, é a mínima estimulação. Mas a mínima estimulação não com protocolo padronizado. Ou seja, ai doutor, me falaram que fizeram o mini FIV e me deram comprimidos. Não. É melhor se você não está num centro que tem experiência de mínima estimulação, não faz mínima estimulação. Então, se você está num centro que não tem experiência em ciclo natural, também o ciclo natural é arriscado. Doutor, mas por que faria ciclo natural se a mulher tem mínima reserva ovariana? É aí onde está a grande chave disto. Muitas pessoas acreditam que, utilizando muita medicação, uma mulher que tem menos do que 0,1, ou seja, 0,06, ela terá 3, 5, 10 óvulos. Não é a situação. Ela realmente, a estimulação ou o acompanhamento em ciclo natural é muito bom, mas tem que ter experiência. Por quê? Porque se o médico não tem experiência, é muito fácil dar errado também. É muito fácil dar errado também. E, de novo, discutir com o médico. Qual é a idade dessa paciente? Qual é a expectativa? Será que espero, aos 43 anos, conseguir uma gravidez garantida com um único folículo? Não necessariamente. Então, muito importante discutir a estratégia. E, respondendo agora direto, FIVA em ciclo natural para mulheres com baixíssima reserva ovariana? Sim. Em geral, é o que a gente faz. E sabe por quê? Porque a paciente que tem baixíssima reserva ovariana, naturalmente, já tem uma estimulação natural, que se ela tivesse 3, crescem tranquilamente 3, 4, 5, com os níveis de FSH que ela já tem, que é hormônio natural, que o folículo estimulante hormônio, ele vai crescer naturalmente todos os folículos que ela tiver. Se ela tem 1, cresce 1. Se ela tem 5, crescem 5, sem necessidade de estimular. Sim. Um bom conhecimento dos níveis hormonais. Quando vemos 5 crescendo numa paciente assim, o que fazer? Aí está a chave de entender qual é a necessidade de estimulação quando nós conseguimos já um crescimento de mais folículos. Bom, isto é uma mistura entre mínima estimulação e ciclo natural, o que estou tentando passar para vocês. Sempre façam o que seu médico sabe mais, porque é dessa maneira que vocês terão melhores resultados. Doutor, mas eu fui pedir uma mini-fib para meu médico. O mais provável é que se ele não está muito feliz, não está muito de acordo, ele não sabe o protocolo, o mais provável é que não termine bem. Quais são as causas de um bom embrião em D3 não chegar até o estágio de blastocisto? Sabemos que o embrião em D3, ele leva 3 dias de desenvolvimento. O blastocisto, para quem não sabe, acontece entre o quinto, sexto, sétimo dia de desenvolvimento. E o que significa um bom embrião em D3? Um bom embrião em D3 é um embrião que cresceu no ritmo normal, provavelmente entre 7 e 9 células, mas hoje sabemos que o maior desempenho do embrião se vê, ou seja, é observado e é filtrado naturalmente entre o terceiro e o quinto dia. Sabemos que, em média, 50% dos embriões de D3 são os que vão chegar até o estágio de blastocisto, por mais que eles sejam super bonitos. Não todo embrião lindo significa um bebê em casa, por mais que sejam blastocistos fantásticos. E engajando na mesma, essa semana tivemos a presença de uma das nossas pacientes que está fazendo mais um ciclo de tratamento. Por quê? Porque ela quer ter mais do que um filho. E tem baixa reserva ovariana, tem mais de 35 anos. fizemos uma mínima estimulação para ela, ou seja, obter o melhor número de óvulos com as dosagens ideais para ela, conseguiu três blastocistos classe AB. Clase AB são os blastocistos de melhor qualidade. Os três exatamente iguais, os três foram de quinto dia. O que aconteceu quando foi para a biópsia? Tivemos um deles normal e não os três. Doutor, mas os três chegaram no quinto dia, os três eram muito bonitos. Sim, mas só um deles era normal, só um tinha capacidade de nos dar um bebê. Os outros dois dariam o abortamento ou embriões com alterações, mas provavelmente incompatíveis com a vida. Muito importante. Então, de novo, este embrião lindo, o bom embrião em D3, significa um bebê? Não. Um blastocisto significa um bebê? Também não. Então, qualquer embrião, ele realmente pode parar de evoluir.